olá pessoal sejam bem-vindos aqui no canal nesse vídeo vou mostrar para vocês uma compra de dvds onde recebi três fitas vhs de brinde então vem comigo o primeiro deles a edição especial de alien oitavo passageiro com uma luva externa e dois discos com as versões de cinema ea do diretor além de vários extras você poderia dar um pause no vídeo para ver tudo que inclui nessa edição ainda consegui a continuação também no mesmo padrão de embalagem com dois discos e mais duas versões a de cinema que é do diretor tudo com vários extras e o terceiro filme da série mantendo o mesmo padrão dos dois anteriores e aí e aí e aí dentro da embalagem ainda tem cartes de outros dvds lançados pela fox naquele ano e a apresentação da da coleção com os quatro filmes do área em edição especial e o box da sexta temporada de arquivo x ainda pela fox conan o bárbaro com arnold schwarzenegger em edição especial com apenas um disco mas vem com muitos extras consegui o dvd de corpo fechado também de m night Shyamalan ainda com encarte interno dos capítulos do dvd essa edição do amnésia foi lançada pela lw editora que antes vinha acompanhada de uma revista nas americanas tinha vários títulos lançados na época ainda vem com alguns extras também pela lw saiu o clássico papillon com vários extras também esse dvd é a primeira versão de a fantástica fábrica de chocolate de 1972 dirigida por mel stuart e com jenny wilder no elenco o dvd conta com alguns extras incluindo um documentário sobre o filme conta ainda com a dublagem em português também pela warner consegui as primeiras edições lançadas em snap case que essa embalagem é cartonada e com uma bandeja de plástico esse dvd do blade runner conta com a versão do diretor outro achado foi essa primeira edição remasterizada de cidadão kenny de orson wells em dvd duplo snap case com uma aba extra mostrando diversas informações sobre o filme índice de capítulos e um bolso para colocar o disco extra com o documentário a batalha por cidadão kenny outras informações especiais estão no disco do filme 1 o o o o o o o o para a coleção 2010, o ano em que faremos contato, dirigido por Peter Hyams. Essa é a sequência de 2001, um mundo de sério no espaço, dirigida por Stanley Kubrick. Esse DVD é bem simples e inclui apenas o filme, não tem extras. O Fugitivo, com Harrison Ford, também está no pacote. Assim como o DVD de Os Imperdoáveis, estrelado e dirigido por Clint Eastwood, foi indicado a nove Oscars e ganhou quatro, como Melhor Filme, Melhor Diretor para Eastwood, Melhor Ator Coadjuvante para Gene Hackman e Melhor Montagem. Ainda da Warner, Casa Blanca em edição especial enluvada, DVD duplo e repleto de extras. Considerado como um dos maiores filmes da história do cinema americano, ela foi indicada para oito Oscars e venceu três, Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. Esse clássico, estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, é um item obrigatório em qualquer coleção. Tem também a versão em Blu-ray, mas comprei essa por causa da apresentação visual. Dê um pause no vídeo para ver a quantidade de extras que vem nessa edição. E finalizando, mais três fitas VHS de brinde. Essas versões são aquelas em Cell True, direcionadas à venda direta ao público. A Influx é uma animação exibida na Extinta MTV e que rendeu uma adaptação para o cinema, com Charlize e Teron no elenco. Essa fita é importada e foi vendida na época pela Livraria Saraiva. Inclusive, vou manter esses selos na embalagem como recordação dessa época de ouro do vídeo. Essa fita já foi lançada em vídeo para alocação com estojo plástico tradicional, depois relançada para venda várias vezes. Nessa época, as fitas VHS vinham com um selo holográfico para garantir a autenticidade da fita e evitar que o cartucho fosse aberto. Aparece o logo da SICK em 3D. Também tem esse filme em DVD e vou manter os dois na minha coleção. E essa última fita inclui três videoclipes do U2 no álbum Numb. E por enquanto é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e seguir o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho